E aí clã Geldão aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Blasphemous 2, saiu uma nova DLC chamada Meia Cube e a gente tá fazendo a gameplay completa dela, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente encontrou todas as versões da Mulher de Barro, temos todos os diálogos e ao final ela mandou uma fita vermelha que saiu voando até Santa Virgília e abriu essa porta. A gente também teve a nossa arma antiga do Blasphemous 1 roubada, ela se chama, adivinha? Meia Cube. Ah, antes eu vou dar uma passada na cidade, para perdoar meus pecados. Muito bem, de volta aí, como chega aqui eu já mostrei nos vídeos anteriores, para conseguir encontrar a Mulher de Barro é necessário chegar aqui, tem um corvo gigante bem legal. Ah, vamos na área do desacerto. Faça-se a vossa vontade, mestre. Deixemos renascer a culpa com sua virtude herética. Eu a tornarei minha, ainda que pese em minha alma. Oh, acho que não. Sei muito bem por que você veio aqui, penitente. Infelizmente, devo recusar seu pedido. Os desejos do meu mestre foram revelados a mim. Oh, glorioso mestre, que cuida de mim e de seu berço de cristal transparente. Derrame nestas mãos a sua força e guia-se para a vitória. Vamos enfrentar esse menininho. Vamos dar uma olhada como é que é o... O set dele, ele tem esse ataque carregado. É isso, é isso aí. Batei nele. Ele revida rapidamente. Se eu não me engano, não dá para defender. É isso aí. É isso aí. Irmão Astéreon. Esse aí é o set de ataque dele. Vocês podem ver. A gente não conseguiu defender nada. Estamos errando o tempo. Estamos errando bastante o tempo. Está tudo bem, tudo bem. Faz parte. Conseguimos acertar o tempo. Pelo menos uma vez. Agora que a coisa fica esquisita. Briga de barriga 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 de barrig A gente erra todas, 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 todas Olha, eu não sabia o que dava a tomar Se tiver o ataque carregado, pronto, olha que beleza Então é muito difícil, ele é lento né, então dá para ler bem os ataques dele Porque o que pode acontecer é errar o parry igual a gente fez Recuperamos a meia guarda Empunhadura da espada Penitente, enxugue minhas lágrimas Uma luz, uma voz, tão perto e tão distante Revelou-me um destino repentino Disse a mim que não há nada além de sofrimento em meu peito dolorido E essa dor será meu presente para você Uma sensação de arrependimento que, mesmo livre do pecado, continua me causando dor E a dor, erudindo o que sou Essa dor é o que fará acender novamente e devolverá a espada da copa às suas mãos Que assim seja então Que este sacrifício fique gravado em ouro nas tábuas sagradas perante todos os olhos Eu acho bonito o jeito que eles falam A moça aí ó Rapaz E morreu Isso Agora estamos com a meia culpa no lugar Olha lá Meia culpa é a arma original do penitente renascido do sangue da culpa Coroada por um coração rachado, ela combina a força de veredicto, a elegância de sarmiento e centeia e a fúria punitiva de ruego al alba Contém o imenso poder de aras passadas que impede que as marcas do martírio desbloqueiem suas memórias No entanto, há outras marcas escondidas por todo o mundo Aqui ele mostra que dá para passar os espinhos e é possível alternar A gente alterna só que agora ela Só segurar o r que ele vai Eu acabei não Me desculpe quem pede para usar os poderes Eu Acabo não usando Meu mestre eternamente vigilante Tu vês tudo É por tua benção que volto à terra dos vivos Passarei por quaisquer provações Tuas e vencerei quaisquer desafios Teus, enquanto tiver fôlego E meu corpo projetar uma sombra Isso eu prometo Aqui o pulso Tá vendo? Ele carrega Ele carrega e solta um Uma rajada Um negócio Quando passa Nessa parte aqui Ele cria uma sombra E você usa um outro botão No caso do computador É o É o que? Para se teleportar Para se teleportar Você consegue jogar para cima e para baixo Agora com esse recurso É possível É possível Navegar por todas as áreas do jogo novamente Atrás de novas estatuetas de madeira E também de Olha que bonita E também dos Como é que chama esse trem? Fragmento de ouro É pepita Pepita né? Pepita de ouro Eu não consegui fazer mas tudo bem É Safardão Olha lá Olha lá Só esperando a gente Olha lá Já acerto Duplo Não conseguimos As vezes eu complico demais A situação É bem simples de passar Mas não vai Trocar para a marreta Eu prefiro a marreta Eu prefiro a marreta Para eliminar os inimigos mais rapidamente Mas não vai É É É É Mas Fazer uma finalização É É É É É É É É É Inimigo esquisito Tomar um suco né Vai que de repente Vocês viram que legal Aqui pra frente Tem muito disso Por sorte as áreas são bastante Piedosas conosco E nos permite Ah não Pronto Que maravilha Eu acho que tem um negócio interessante pra cá Realmente está correto Realmente é bem possível que esse era o caminho correto de ser feito Desde o começo Olha lá o porvo É bonitinho hein São contas né Contas Vamos ver Esse artefato Como é que está Em cima Com a nossa força atual É bastante difícil Não derrotar os inimigos rapidamente Para de inimigos Não Olha só que beleza A música é bem velhora Viu Olha só Olha só A música é bem velhora Vamos usar deste recurso, para sacanear os inimigos. Como eu disse, ainda acho a marreta a melhor solução. Vamos dar uma olhada aqui para cima antes. Oh, pegou! A gente se complica facilmente. Prontinho, prontinho. Mais um lugar que a gente tem que fazer um mergulho. Ué... Achei errado. Vale lembrar que não tem um teleporte para baixo. Eu não sei derrotar essa dona de uma maneira mais inteligente que... Talvez... Quem sabe na próxima a gente faz algo mais legal. Vamos lá. Vamos usar o cenário a nosso favor. Tem mais um inimigo... Enchendo as passinhas aqui para cima. Pronto, pronto. Hora de inimigos bastante desagradável. Paramos o tempo. É isso que a gente tem que fazer lá naquela menina. Parar o tempo e bater nela com alguma coisa. Ah, olha só, gastamos a atua. Deu certo. Opa, vamos trocar a arma. Olha o bicho bugando. Sempre usando o cenário em nosso favor. E armas mais longas. Esse aqui. Aqui onde a gente está indo é para meio que fazer um quarto a caminho ali. Pronto. Pati em seu favor. Isso aí. Ah, ele é doceiro. Foi um pouquinho complicado, mas deu certo. E para quebrar isso não precisa voar muito alto, mas tem coisa mais para cima, vamos dar uma olhada. Pronto. Agora encontramos mais um item, o ladrão. Vamos mostrar no mapa, onde fica o ladrão, fica bem em cima do prédio. Prédio. Prédio, olha só. Bom, tem mais um negócio aqui para baixo, vamos explorar né? Ai ai, estava brincando. Vamos finalizar, aquela finalização preguiçosa, não gosto. Aqui tem um segredinho. Tô usando toda hora esse fogo cara. Vale lembrar que esse homem da lanterna explode depois viu. Tudo isso e para que? Para nada? Não. Tem coisa aqui para baixo. Tô com o suco. Pronto. Olha só o que encontramos. Desbloqueamos. Desbloqueamos aí a nossa meia-culpa. Vou mostrar para vocês onde está. Tem o terceiro prédio da Santa Virgília, vai para baixo e a direita. Agora o que a gente faz com isso? Ah, faz o seguinte, a gente abre o menu. Compra com aquela moeda ali, que não se encontra mais, só que agora se encontra sim. Que beleza, hein? Eu vou lá no prédio. Eu vou lá no prédio. Vou ver essa questão. Vou salvar né, porque a gente volta para o que estávamos fazendo antes. só gastamos uma poção com isso, olha lá que beleza o bicho bugado. Próxima parte. É uma área bem grande, com bastante desafio viu. A gente explorou aí mais ou menos na totalidade já que o vídeo hoje é só isso aqui mesmo. Não adianta defender ela. Defender os ataques dela que você só é projetado para trás. Deu ruim. Tudo bem. Deu ruim. Tudo bem. É tranquilo né? Dá para subir bastante usando esse recurso, só jogando de um lado para o outro, dá para fazer grandes escaladas, aqui já é um forte indício de que tem chefe, não, achei que está fechado para cá, ué, aí eu não entendi, foi nada. Que escada, rapaz, eu não vi essa escada. Isso parece difícil, não parece? Habilidade, hein? Fizou tudo certo de primeira, isso é meio incomum, viu? Gente, vou parar o tempo. Pronto. Agora a gente está nessa parte aqui de cima. É um inimigo complicado de pegar em uma área. Ai, 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 estou brincando. Quero usar o poder, pô. Não consegui. Calma. Metade já foi. Eita. Nossa, outra área de inimigos. Eita. Não ouviu. Olha só. O que é isso? Aí é que está quase Ah, ia ser muito bom se ele acabasse com os inimigos em volta Pronto, mais uma área de inimigos resolvida Nossa, isso aqui é obrigatório Bem enjoada Ela vai muito fora do alcance Pronto Tem que passar por tudo isso, senão ele não abre aqui Pronto Vocês viram? Esse é um movimento especial Olha o que tem para ser feito aqui O que é? O que é? Pronto. Vamos abrir aqui que eu acho que é mais importante. O que será que tinha para cá, né? É muito imensa essa área, viu? Aqui é o dos canhoneiros. Eu estou errado de fazer isso. Pronto. Olha essa menina aqui, onde ela está? Espera, espera, espera. Eu estou errado de fazer isso? Não estou. Olha, usamos mais o poder. Nosso HP podia ser assim também, né? Azulzinho, depois verde. Depois vermelho. Rapaz, não tem fim. Não tem fim essa área. É muito imensa. Só que assim, não chega a ser enjoativo porque você tem uma divisão bem clara de partes que são desafios e... Assim, são desafios diferentes, né? São desafios de parkour, de várias outras coisas. Agora... Agora começa o desacerto. Eu vou falar uma coisa. Depois eu falo. Mas eu não sei se a gente deveria enfrentar ele agora ou fazer alguma coisa antes, tá? Então, se você está chegando aqui, cuidado. Penitente, a sentença do sagrado retorno foi repassado a nós dois. Mortes eternas e seus eternos retornos, pois nossos propósitos são exaltados a ponto de sermos prisioneiros deles. Então venha, lancemos a sua espada da culpa contra a tumba de cristal do meu venerado mestre. Duas heresias e um combate glorioso. Devolva-me ao abismo delicioso do ator merecido. Que delícia, cara. Vamos lá. Vamos primeiro ver a sequência de golpes dele. Tem alguns golpes parecidos, só que o dash é muito mais longo. Vamos ver se ele mostra mais alguma coisa. Esse aí a gente já conhece também. Tomar o suco. Ah, tem esse ataque. Isso aqui é sacanagem, cara. Ele começa a girar da vontade de chorar. Só porque ele está dando um golpe não significa que ele vai dar outro encadeado Tem um que ele ainda não mostrou pra gente Esse é um também Isso é pior que tudo Aí ó, esse aí que eu queria que ele mostrasse É muito ruim isso aí, e não tem fim Com isso a gente esgotou todos os nossos frascos Então vou fazer assim, deixa ele levar a gente Pelo menos a gente mostrou os ataques dele E aí agora a gente enfrenta ele pra valer em silêncio absoluto E aí 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 Tchau, tchau. 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 Mestre, aonde foste? Onde antes eu ouvia tua voz, agora há apenas silêncio. Tá uma boa queda, hein? Muito bem, tá aí o vídeo de hoje. O que a gente vai encontrar pra cá? Isso aqui, ó. Todos os lugares onde nós encontramos nosso equipamento... Vai surgir uma cópia nossa com a arma, com o equipamento correspondente. A gente vai ter que derrotar eles pra conseguir um item. Só que isso, vamos deixar pro próximo vídeo. Vocês gostaram do nosso vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Blasfemos é um indie... Metroidvania indie... Finançamento coletivo. Mas isso foi um, né? O dois também é um indie de metroidvania indie. Bom... Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!